Isso, agora a gente vai começar a falar da segunda parte o Diego vai compartilhar a tela pra gente recuperar algumas dessas informações e pensar que não Isso, pessoal, não precisa sair eu vi o pessoal perguntando, é o mesmo link, tá? Exato. Continue aí na linha Isso, pessoal Olá, pessoal, boa tarde a todo mundo Então a gente aqui do time pedagógico vai fazer uma conversa sobre algumas dicas, construindo em cima disso tudo que o Bruno contou pra gente um monte de dica legal, todo mundo já consegue ver a minha tela, né? Deixa eu apresentar aqui Beleza, então se alguém puder ir monitorando os comentários aí, qualquer coisa, fique à vontade pra me interromper, tá? Pode deixar. Olha só Então tá. Bom, então acho que vale a gente destacar logo de cara a importância que o Google sala de aula vai ter nessa etapa agora. A gente sempre martela nisso, sempre fala do quanto a gente consegue pensar em metodologias diferentes usando essa ferramenta, coisas que se a gente for falar só no tradicional não daria pra fazer e a gente até e a gente até tem o hábito de falar sobre o quanto o próprio Google Classroom ele é uma, até uma métrica de engajamento das outras ferramentas na escola Então, como que a gente agora olha pra ele ficando completamente dependente dele, né? E pra centralizar a experiência do aluno. Porque o que que é uma preocupação que eu acho que a gente do pedagógico tem que ter? A experiência do aluno. Então, se o meu aluno ele precisar procurar tudo isso que a gente for fazer na agenda, no e-mail no hangouts na sala de aula numa notificação aí a gente acaba perdendo ele Então, eu sempre falo isso pra todo mundo Falo assim, ó combina com seus alunos Tem um lugar no universo inteiro que você vai procurar as coisas que estão acontecendo na nossa sala de aula na nossa vida Tem que ser ali dentro do Google Sala de Aula Então, várias das coisas que o Bruno demonstrou pra gente hoje a gente pode inclusive postar aqui pra facilitar pro nosso aluno Às vezes, a gente na professora pode ter ali um minutinho a mais de trabalho pra postar Diego, eu acho que desativaram sem querer o seu áudio você precisa reativar Verdade Ô louco, gente mancada, hein? Deus Não sei até onde vocês me ouviram Beleza Então, o que eu tava dizendo é que vale a pena nós professores às vezes ter um minutinho a mais de trabalho pra replicar alguma coisa que de repente a gente já postou na agenda pra colocar dentro da sala de aula Então, por exemplo um agendamento um link de um hangout que vai rolar uma coisa assim Então, coloca lá também não tem problema pro seu aluno fica até mais fácil pra ele localizar que ele com certeza vai ter uma uma relação mais de dia a dia e de maior tranquilidade com o Google sala de aula do que com as outras ferramentas Alguém quer complementar a gente? Fique à vontade pra me interromper O que eu vou destacar aqui também agora é essa parte da criação dos tópicos Então, a gente sempre bate bastante nisso nas oficinas mesmo nas oficinas que não são sobre Google sala de aula propriamente dito mas, por exemplo se eu tenho ali um dia de uma atividade de uma aula específica eu posso criar um hangout dentro da minha agenda e postar o link dentro de uma das atividades posso reunir tudo ali aqui é uma possibilidade imagina só nessa minha sala teste aqui eu tô aqui nas minhas atividades então imagina que eu tenho aqui nessa minha parte de atividades como vocês podem ver vou criar um tópico tem aqui materiais de consulta então vou criar um tópico para aulas EAD como é que ele tá deu uma travadinha aqui por algum motivo mas isso é super interessante de pensar de fazer essa separação já que provavelmente você não vai ter a opção do presencial para esclarecer as dúvidas então quanto mais a gente for claro organizado nessa organização da sala virtual melhor porque o aluno vai se encontrar vale até um videozinho quando a gente disponibilizar pela primeira vez esse material apresentando essa é a sala nesse tópico você vai encontrar essas informações no tópico seguinte as informações X porque ele aprende a navegar talvez de alguma forma que ele ainda não conhecesse para os alunos que já estão usando eles vão tirar de letra porque vai ser uma extensão daquilo que eles já vinham fazendo isso e é legal também indo nessa linha do que a Fernanda disse a gente tem um combinado que vale para a escola inteira então se você tem uma estrutura de tópicos ali que vai ter esse tipo de postagem para o aluno que ele está dentro de 10 salas com 10 professores se tiver uma uma qual a palavra tem uma linha que guie todas essas salas eu acho que facilita para todo mundo inclusive para os pais que forem ajudar o aluno dependendo da idade então aqui eu estou criando um tópico vamos supor que eu combinei com todos os meus professores daquele segmento que todo mundo vai ter esse mesmo tópico então está aqui aulas EAD então eu criei aqui meu tópico porque durante essa crise do corona eu vou tentar eu vou tentar selecionar todas e colocar aqui dentro tem acho que algum áudio vazando aqui se alguém puder mudar acho que eu tirei o som ali então olha só agora eu criei aqui minha aula EAD então vamos supor Diego está no modo de novo Oi gente Alguém te notou de novo de novo estou começando a achar que é bullying isso eu estou achando que é percepção para o Diego porque ninguém tinha mudado eu acho ninguém se atreve a fazer essas coisas com o pessoal da UTI então olha só vamos supor que eu tenha criado aqui minha aula usando uma das diversas formas que o Bruno demonstrou vou colocar aqui da forma mais genérica então coloquei aqui a minha videoconferência vamos supor que seja aqui no dia 16 mesmo então tem todas essas coisas aqui que o Bruno mostrou também então esse link quando eu salvar esse meu hangout aqui esse meu evento então vai ser das 5 a 6 com aquela turma poderia replicar que nem tudo que o Bruno mostrou então vem aqui na criação do meu tópico eu vou fazer uma atividade ou um material que seja então nesse caso aqui eu vou usar o material porque eu não vou colocar nada para o meu aluno me entregar nessa primeira etapa ver se é a aula que ele vai participar e o material que ele vai consultar depois então eu posso vir aqui e adicionar o link desse meu hangout então está aqui coloquei o link dele dei um ctrl c e ctrl v então o meu aluno sabe que ele vai encontrar essa aula aqui e ele vai precisar de determinado material no google drive então vamos supor que eu tenha aqui alguma coisa de história deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de história aqui então aí ele vai então vamos supor que tem aqui sei lá este ó civilização romana então vamos supor que seja esse documento que eu vou usar com os meus alunos também uma é um pdf de um documento que a gente vai analisar de época e um vídeo que eu quero que eles vejam antes no youtube para se preparar para a minha aula enfim todos os conteúdos aqui então vou colocar aula 7 vamos supor que seja essa posto lá escolho para quem eu quero postar toda aquela coisa e salvo então essa é uma forma de facilitar o acesso dos alunos no dia a dia repara que eu esqueci de colocar dentro do tópico olha uma novidade que já não é mais tão nova essa altura mas eu posso pegar aqui o meu tópico e arrastar para o lugar onde eu deveria ter lembrado de colocar desde o primeiro momento então meu aluno clica aqui e ele expande então ele vai conseguir entrar no meu hangout vai conseguir ver aquela coisa toda que o Bruno mostrou então eu vou colocar no mudo o meu microfone e tirar minha câmera entro lá estou dentro do meu hangout meus alunos então já que eu combinei com eles o horário eu coloquei na agenda eu indiquei aqui um lembrete eu não fiz isso agora para agilizar mas eu poderia ter colocado um lembrete e falado gente amanhã cinco horas da tarde vou estar nesse link aqui não se esqueçam lancei na agenda também então estou vendo lá todo mundo começou a entrar entro aqui e começo a gravar minha reunião como o Bruno demonstrou terminei clico de novo para parar de gravar depois de alguma às vezes uma horinha ele termina de renderizar esse esse arquivo e aí você consegue visualizar e compartilhar ele no seu Google sala de aula então vamos supor essa minha atividade aqui ó ela já aconteceu essa minha aula no caso ela já aconteceu então o que eu vou fazer eu vou editar esse documento aqui desculpa essa postagem aqui com o link da aula que já rolou então eu consigo não precisar ficar criando novos conteúdos toda hora enchendo o meu aluno de notificação porque dentro da minha pasta do Google Drive ele vai ter um lugar onde ele salva todos esses arquivos de vídeo então vamos ver se aqui qual que é a pasta qual que é o nome da pasta mesmo quem me lembra aqui boa boa perguntinha pro nome da pasta mas se você fizesse a pesquisa ali pelos vídeos é alguma coisa com recordings meet recordings uma coisa assim deixa eu ver se agora que eu organizo of a gente vai compartilhar com vocês um outro vídeo depois que tem esse nome certinho mas eu tenho quase certeza que é esse mesmo meet recordings mas eu devo ter movido essa pasta pra algum outro lugar na minha organização ali então eu selecionaria aquele arquivo específico então se eu procurar aqui por meet recording vou colocar lá meet recording vamos ver se ele vai achar alguma coisa isso mesmo eu achei aqui isso mesmo é esse o nome da pasta em inglês acabei de achar aqui no meu google draft então tá é porque eu provavelmente em algum momento eu removi essa pasta pra alguma outra a minha lá enfim mas vamos supor que fosse esse arquivo aqui eu não tô com nenhum vídeo nenhum arquivo de vídeo mas vamos supor que fosse esse tá então eu adiciono lá não preciso compartilhar com os meus alunos não preciso fazer nada porque quando eu crio essa postagem todo mundo já tem acesso ao mesmo tempo tá salvo e pronto tá todo mundo vendo lá então eu já criei um acervo pro meu aluno acessar quando ele precisar então pra responder a pergunta que acabou de aparecer aqui né Diego gravou feita a gravação no meet vai demorar um tempinho pra ele fazer o processamento desse vídeo você recebe uma notificação inclusive no e-mail mas ele vai estar guardado no drive nessa pasta que a gente tava procurando aqui e que a gente chegou a conclusão que é isso mesmo que se chama meet recordings então chega uma notificaçãozinha lá no e-mail mas lá no google drive vai estar também guardado esse vídeo aí que depois você vai inclusive poder separar encontrar por data por modificação como você encontra os arquivos normalmente tá isso no título do próprio do próprio arquivo ele indica a data né naquele padrão americano então que é né mês de ano então você vai conseguir ver lá e selecionar qual que é certinho ele coloca até o horário no título do do vídeo então você não nos confunde de qual que é certo isso e indica também o nome do evento se você quiser até compartilha aqui a minha tela e mostra tá porque o meu não tá aparecendo aqui então se você quiser mostrar o seu agora que eu conseguem ver conseguem ver aqui então eu tenho alguns né aqueles que tinham o nome do evento bonitinho lá na agenda então é interessante também organizar os eventos né o nome eles aparecem aqui ó todos gravados no meu drive dentro dessa pasta e bonitinho aqui então fica tudo guardado no seu drive não precisa se preocupar legal bom então a gente pode ir pro próximo pro próximo item eu vou compartilhar minha tela de novo aqui tá certo tá tá então o meu também apareceu aqui tem uma dúvida assim que não encontrou o link pra gravar o vídeo é depois de criada a videochamada tem lá nos três pontinhos a opção de gravar a reunião isso mas a gente manda também essa orientação depois pra que vocês possam fazer calma com calma e tranquilidade e lembrem aquilo que o Bruno orientou isso não vai aparecer por padrão pra você o seu TI precisa desbloquear isso no painel então se não tiver aparecendo ainda vai lá trocar uma ideia com o seu TI que ele vai te ajudar com isso isso e todo esse material a gente vai mandar pra vocês depois isso bom então aqui sobre as postagens no Google sala de aula eu acho que fazendo um uso adequado a gente consegue tirar bastante proveito nessa situação e essas são algumas das ideias principais você quer complementar com alguma outra coisa sobre sala de aula Fernanda Cris acho que aí também fica uma grande questão que acho que você todas as escolas aqui devem estar pensando como organizar isso então por exemplo fazer uma distribuição entre os professores e o professor de história faria se for esse o formato de uma de usar uma videochamada um Hangout Smith ele poderia fazer isso ao mesmo tempo pra todas as turmas já que a gente vai estar à distância então acho que também tem aí uma decisão porque aí o professor poderia inclusive usar aquele recurso de publicar para todas as turmas e isso aconteceria pra todo mundo ao mesmo tempo então acho que tem algumas questões de organização que a gente pode pensar apoiar ao longo dessa semana além desse Hangouts que a gente está fazendo a gente vai disponibilizar horários pra atendimentos individualizados pra cada escola pensar a sua estratégia a sua organização sim, com certeza então e lembrando que esse o Google Sala de Aula vamos tentar evitar usar ele só pra postar conteúdo que nossos alunos vão consumir mas postar coisas também que eles vão produzir então a ideia é sempre dar o máximo de protagonismo pro nosso aluno então se eu quiser adicionar aqui um arquivo do Drive lembra daquela função que é uma das coisas mais legais então por exemplo se eu quiser pegar vamos supor esse arquivo do Drops de hoje tá que vocês estão acessando vamos supor que isso aqui fosse uma atividade que eu quero que o meu aluno complemente em cima disso é o começo da atividade então eu posso vir aqui e fazer uma cópia pra cada um deles então cada um dos meus alunos vai ter uma uma cópia pra si mesmo independente e desvinculada tanto da minha quanto dos outros então dá pra gente também focar nesse tipo de coisa bom seguindo pra nossa próxima eu estava complementando acho que é importante a gente destacar isso né porque como também os alunos vão estar nessa casa cada um na sua vamos tentar integrá-los nas ferramentas fazendo atividades que sejam colaborativas um texto colaborativo algo que eles tenham que trocar entre eles as ideias a gente já aproveita também e não deixa eles tão isolados quando não vamos ter contato físico mas vamos ter contato ali no grupo fazendo atividade com todo mundo né eu acho que essa é a facilidade e o diferencial das ferramentas Google por isso que a gente sempre bate muito nessa tecla vamos utilizar Google Slides Google Documentos pra ter essa possibilidade da produção com eles né isso e vale até a gente desafiar os alunos a eles criarem os hangouts deles pra algum tipo de trabalho que a gente esteja propondo então fica também isso tá aberto pros alunos ele não vai precisar gravar necessariamente o hangout como o Bruno disse que dá pra pra impedir os alunos de criarem esse tipo de gravação mas o hangout em si eles podem usar beleza algumas outras coisas pra gente lembrar só reforçando também que o Bruno disse na parte de TI então a data a gente pode clicar aqui e escolher aquela função pra repetir o mesmo o mesmo link ou desculpa ou repetir o mesmo agendamento e uma coisa que é legal quando eu crio um evento que se repete então deixa eu criar aqui vamos ver então vamos supor que eu esteja aqui e eu quero que esse meu evento dia 16 de março ele opa clica errado ele se repita semanalmente toda segunda tá então eu vou mudar aqui o horário pra ser mais tarde na noite vamos supor que seja uma aula noturna então eu coloco aqui aula teste aquele link que eu postei pros meus alunos lá eu não necessariamente preciso postar todas as vezes então primeiro eu vou clicar aqui e eu vou colocar dentro da agenda daquela sala específica porque assim fica mais organizado se for o mesmo link que eu for usar com todos os meus alunos então não preciso ter essa preocupação então quando eu faço isso aqui criando semanalmente e colocando hangouts repara o que vai acontecer então eu tenho esse link aqui eu vou salvar então tá aqui então vamos supor hoje à noite aqui aula teste né cadê minha aula teste vai aparecer aqui tô na quarta então tô aqui na minha aula teste certo nessa segunda-feira repare que o link aqui se eu entrar nesse link vejo o final dele então ele termina com P-E-R se eu for olhar os outros links postados nos outros dias você vai ver que é o mesmo é o mesmo endereço então ó ele termina com P-E-R ou seja eu posso ter um link padrão pra aquela minha sala de aula sempre que eu for encontrar com aqueles alunos esse é o link que eles vão encontrar ou seja eu podia vir aqui no meu mural e fazer uma postagem única sobre isso ó gente esse é o link todas as vezes que a gente for se encontrar você sabe que semana que vem duas horas da tarde você tem que me encontrar onde que você vai me encontrar nesse link aqui ah na sexta-feira de manhã de novo mesmo link aqui então você pode se poupar e poupar o seu aluno de ficar confuso com onde ele vai encontrar o seu link tá bom então reforçando aqui algumas outras dicas que a gente deu antes aqui a gente pode adiantar alguns arquivos né e aí agora eu vou dar um palpite do lado do pedagógico talvez colocar os arquivos que você vai usar com o seu aluno na aula aqui não seja a melhor forma de você manter um acervo com eles pra eles localizarem no futuro tá então eu aconselharia pelo menos criar isso dentro da sala de aula e os arquivos concentra tudo lá usar o agendamento exclusivamente pra isso mesmo pro agendamento a gente sabe que no dia a dia nós aqui da gestão agendando reuniões aí sim tem um uso legal esse tipo de coisa porque eu não tenho uma uma sala de aula necessariamente com as outras lideranças então aí sim esse recurso é mais mais importante retomando aquilo lá então da gravação de tela posso usar aqui posso gravar minha reunião e clicar ali de novo quando eu estiver saindo e caso eu queira usar vamos dizer uma sala de aula invertida eu quero mandar pro meu aluno um vídeo que eu gravei anteriormente eu posso usar essa extensão instalar no meu no meu navegador que é o Screencastify e permitir que ele grave a minha tela por até 5 minutos agora ele tá permitindo pra fazer um vídeo curto com alguma parte do meu conteúdo então eu posso criar uma playlist depois colocar isso no YouTube ou mesmo dentro do Google Drive postar no Google sala de aula e os meus alunos vão ter acesso quando eles quiserem tanto antes quanto depois da aula pra eu usar o Screencastify veja só ele entra aqui nessa nessa barra sobre extensões então tento deixar não muitas extensões aqui vou desabilitando aquelas que eu não uso tanto mas a Screencastify sempre tá aqui então quando eu clico aqui ele vai abrir uma janelinha pequena aqui com um botão pra começar a gravação então ela é super intuitiva ela é super simples de você usar então vamos dizer se eu quiser gravar aqui o meu desktop inteiro decido se eu quero colocar minha câmera ou não ele tá me ouvindo aqui no meu microfone então quando eu começo a gravar usando o Screencastify vamos ver se ele já começou ali então ele vai abrir essa janela pedindo a autorização se a tela inteira é só uma janela começa a compartilhar então ele vai começar a fazer a gravação da minha tela então pronto já tá rolando ali então vou mostrando faço o que eu quero mostrar mostro o slide pro meu aluno explico o que eu quero explicar entro no site de notícia que tem a ver com aquilo que eu tô falando terminei de gravar terminei de fazer tudo beleza é só eu clicar no mesmo lugar volto aqui clico no botão de stop ó ele tá mostrando ali quanto tempo eu já gravei clico no botão de stop e aí ele vai automaticamente abrir uma nova guia me mostrando todos os vídeos que eu tenho gravados então ele vai já fazer automaticamente o upload disso no meu google drive ou seja ele já tá trabalhando tudo na nuvem aqui se eu quiser eu posso fazer o download depois que ele já estiver na nuvem eu posso até já publicar ele direto no classroom a partir daqui tá então ele fica aqui uma coisa bem legal eu consigo editar aqui uma edição simples né de corte então vamos supor ali no começo eu sei lá demorou um tempo aqui pra abrir meu arquivo quero cortar os primeiros dois minutos beleza corta ali e assim por diante tá que mais então aqui ele ele te leva pra um editor né aqui ele te mostra todas as gravações que você tem então pode ver aqui a gente usa bastante essa extensão ela é super útil e uma outra dica nessa mesma direção que é uma ideia que o Raul deu na nossa reunião desse Drops da sexta-feira é que o seu o seu Hangouts agora tá habilitado pra você gravar sua tela então você pode entrar aqui sozinho imagina que você queria um link só pra você entra lá começa a gravação grava o que você quer termina e aí você usa aquele arquivo porque aqui nesse caso você não vai ter nem limite de tempo nem a marca d'água nem nada então ele tá aqui completamente livre pra você usar eu achei essa uma dica muito boa tranquilo até aqui gente tem alguma dúvida que surgiu aí que eu não tô acompanhando aqui as dúvidas Diego e também porque grava o áudio da pessoa falando às vezes você quer fazer aquela interação explicando o conteúdo e falando ele já faz tudo junto nem todas capturas de tela fazem isso tá aí bem lembrado também dá pra ter mais essa questão e aí outra coisa que vale destacar principalmente pra quem entrou mais pro final é que isso esse tipo de extensão não necessariamente você tem liberação automática pra instalar então vale a pena você procurar seu TI pra pedir pra ele autorizar no painel a instalação ou até no caso de Chromebooks vamos supor você pode pegar e forçar a ele instalar essa extensão já no parque inteiro então você não precisa ficar indo de conta em conta pedindo pra todo mundo instalar não coloca lá a gente instala pra todos os professores de uma vez né Bruno isso aí e se eu pudesse né só complementar pra gente comparar aqui ah por que que eu usaria o Hangouts né o Springcastify então acho que a gente tem duas dois modelos aqui um em que eu vou querer que professor e aluno estejam ainda que a distância reunidos ao mesmo tempo então eu usaria o Hangouts Meet faria essa transmissão ao vivo com a possibilidade de interação seja por voz seja ali no chat e a outra não eu não vou conseguir garantir isso todo mundo conectado ao mesmo tempo mas o meu professor pode gravar a aula pode fazer essa gravação da tela a sua explicação e depois postar isso no Google Sola de Aula acho que a gente tem duas possibilidades né dois modelos e aí lembrando que pro Springcastify né se você for gravar sempre pensar naquele modelo mais curto porque no Hangouts Meet vai ter a interação né com os alunos a possibilidade de uma dúvida quer dizer a voz do professor não é a única acaba que a gente pode fazer essa divisão com os demais né o espaço pra pergunta na explicação no Springcastify você faz explicação corrida expositiva então acho que aí a gente também pode moderar né se eu optar pelo segundo modelo investir nesses vídeos mais curtos que são a introdução a um tema que são a explicação do que o aluno faz depois e aí eu posso rechear essa sala de aula com outras atividades pra além do vídeo né eu não vou repetir lá os 50 minutos de aula que eu daria normalmente isso e aí a gente até vai se livrando cada vez mais daquela coisa de aula que é só uma palestra né então a gente vai integrando conteúdos diferentes direcionando o meu aluno pra ver outras coisas fora da minha sala de aula usando aquela função dos links que eu mostrei e aí com tudo isso em mente né levando isso em consideração que a Fernanda disse é o momento pra cada escola olhar pra dentro e ver qual desses modelos é o mais adequado pra estimular pros professores pensando em toda a questão de estrutura o que vai dar pra fazer de repente você pode começar com um desses modelos e daqui a uma semana quando as coisas são mais organizadas em questão de infra seguir pra um outro e o que eu acho que é o que vai acontecer na maior parte dos casos é você ter uma uma solução híbrida em alguns casos você vai usar da primeira forma em outros da segunda e eu acho que vai ser super rico dessa forma também é é isso que a Maura disse né tudo uma questão de intencionalidade a gente vai pensar antes o que a gente precisa e levando em consideração essa questão do conteúdo a gente não pode deixar de lembrar da importância do YouTube então hoje não necessariamente eu preciso gravar um vídeo de meia hora explicando sobre alguma coisa algum assunto específico se de repente já tem um outro vídeo super legal de algum professor que tem até mais recursos que eu sobre aquele tema então eu procuro lá posso criar playlists clicando aqui nos três pontinhos ou até fazer buscas filtradas essa é uma coisa que bastante gente acaba deixando de lado mas eu acho super importante então vamos supor que eu procure aqui um vídeo vamos usar o mesmo tema do print que eu criei ali então vamos supor que eu queira procurar algo sobre a corrida espacial com licença Diego Oi aqui é um Wagner do TI da Santa Úrsula só que eu queria dar mais uma uma opção aí para aqueles que utilizam o Windows 10 é só utilizar a tecla de atalho de Windows mais a letra G ele também grava a tela também se for necessário certo mas eu imagino que nesse caso ele vai ele vai gravar a de forma local né você vai ter que fazer um upload do vídeo mas se é mais um recurso tá aí ó então fica aí essa dica do Wagner que aí você fez o arquivo dentro do seu computador sobe ele para o seu Google Drive lembrando que você não tem limite de armazenamento e aí você replica isso onde você quiser na sua sala de aula né no YouTube então veja só antes só de você continuar porque apareceram várias perguntinhas aqui então só o Springcastify é uma extensão o Diego mostrou que ela fica lá no navegador na barra lá superior e ela é sempre adicionada na Chrome Web Store se você não conseguir adicionar pode ter que ter uma restrição local né então aí precisa conversar para o TI que estava ali assessorando a gente lá no começo para ele liberar essa instalação eu coloquei o link aqui para vocês no chat da extensão mas a gente vai mandar também tudo isso para quem não quiser fazer isso agora né podem ficar tranquilos mas é uma extensão uma extensãozinha é como se fosse um atalho que fica ali salvo no navegador toda vez que eu logo no Google Chrome ela fica ali disponível para trabalhar isso e aí reparem só eu estou acessando aqui a Chrome Web Store né eu não mencionei isso antes desculpa pessoal esqueci ele vai abrir aqui já está demorando um pouquinho para encontrar mas geralmente se eu digitei Chrome Web Store dessa forma que está aqui Chrome Web Store ele vai ser o primeiro que vai aparecer que esquisito não sei porque está demorando tanto está aqui ó Chrome Web Store então quando eu acesso lá dentro ele vai me dar uma série de extensões na verdade que podem ser ou não do Google tá então algumas delas foram desenvolvidas pela equipe de TI ou sei lá porque equipe do Google outras não necessariamente e aí ele vai te dizer então por exemplo se eu entrar aqui nessa do Google Tradutor vai aparecer aqui para mim primeiro então ele vai abrir para mim aqui algumas informações sobre essa extensão tá então está aqui ó então eu posso usar lá no Chrome ele me diz que essa é pelo Google eu vejo avaliação vejo alguns prints aqui às vezes tem um videozinho mostrando como que usa se é compatível ou não enfim tem todas essas informações aqui então fica esse mais esse convite para vocês conhecerem mais a Chrome Web Store que tem muita coisa legal lá se você quiser então essa específica que eu demonstrei você digita aqui na busca Screencastify e aí é só usar esse botão aqui usar no Chrome e aí você consegue instalar ela para ali em cima e sempre que você estiver logado no navegador ou num Chromebook com a sua conta institucional ela já vai aparecer lá você não precisa sair e instalar de novo vamos dizer bom então voltando ali ao que eu estava mostrando do YouTube o que eu falei que nem sempre o pessoal usa que é um recurso super legal é isso dos filtros então vamos supor que eu quero um vídeo para usar na garra fria sobre a garra fria com os meus alunos mas eu quero que seja um vídeo recente eu não quero entrar aqui de repente eu estou vendo um vídeo que foi publicado há cinco anos não eu quero um conteúdo que seja mais novo então vamos lá eu quero deste ano e eu quero garantir que esse vídeo ele tem uma alta definição por exemplo não quero que seja um vídeo muito com resolução ruim e eu quero que seja um vídeo curto porque eu quero só introduzir esse vídeo esse assunto para os meus alunos então apareceu um monte de coisa aqui então eu veria vou vendo quais deles poderiam ser adequados ou não vou fazer a minha curadoria de professor entro lá e eu venho aqui e clico nesses três pontinhos note eu não entrei no vídeo eu nem precisei entrar eu clico aqui em salvar na playlist então vamos supor que eu tenha aqui minha playlist de história então vou clicar aqui e aí pronto ele já adicionou ah, mas eu preciso de uma playlist nova não tem problema então coloca aqui nono ano vídeos então criei aqui uma playlist pública posso definir se ela é pública ou não criei uma playlist aqui ela vai aparecer aqui do meu lado para eu ver e acessar depois então ela vai estar aqui em algum lugar aqui, nono ano vídeos de história uma coisa importante gente se você entrar no seu YouTube institucional clicar aqui num vídeo específico e não aparecer a função salvar na playlist é porque você não criou um canal no seu YouTube ainda essa é uma dificuldade super comum que o pessoal tem então clica ali na sua foto ali em cima e aí você vem aqui em seu canal no meu caso eu já tenho um canal na minha conta da Nuvem Mestre então ele vai me mostrar as coisas aqui que eu estou inscrito se você não tiver um canal quando você clica aqui ele vai abrir uma janelinha para você criar o canal é um clique e seu canal está criado e aí pronto você consegue criar as suas playlists do YouTube e compartilhar com seus alunos então se eu pegar uma playlist qualquer aqui vamos supor essa que eu já tinha criado em algum momento no passado clico aqui copio o link vou lá na minha sala de aula e posto ela como um link da mesma forma que eu tinha demonstrado aquele hangout naquela hora e pronto está resolvido meus alunos vão conseguir ver e eu posso no futuro vir aqui e ir adicionando novos vídeos ou seja fica uma playlist viva tem como mexer nas configurações acho que o nosso tempo estourou mas tem como mexer nas configurações permitir que meus alunos adicionem vídeos aqui também então pode ser uma playlist colaborativa tá bom dentro do YouTube e das nossas ferramentas eu acho que as ideias principais são essas aqui no final vocês vão ver alguns links úteis para vocês pensarem nessas possibilidades em algumas outras coisas a mais tem um link aqui do Google que é bem útil e acho que é isso então pessoal do pedagógico quer complementar complementar com mais alguma coisa não Diego acho que hoje a gente queria primeiro garantir que esses recursos que o Google liberou ficassem a gente soubesse tecnicamente como colocar à disposição queríamos relembrar a ferramenta básica nosso mantra como você disse que é o Google sala de aula e mostrar duas opções de vídeo ao longo dessa semana a gente vai soltar mais material e mais material passo a passo que eu imagino que vai ser a necessidade dos professores então tá quero optar pelo primeiro modelo que é uma atividade síncrona todos reunidos ao mesmo tempo qual seria esse passo a passo então a gente está produzindo isso porque a gente sabe que vai ser uma demanda não fiquem preocupados vamos disponibilizar em breve mas acho bem interessante recordar isso de não só produzir mas isso que o Diego mencionou agora no final de curadoria de conteúdo às vezes a gente fica tão preocupado comprar câmera montar um estúdio sendo que já tem muitos bons conteúdos disponíveis e que o professor pode lançar a mão deles para esse apoio agora nesse momento outra coisa que vale a pena mencionar é nosso curso online de introdução a algumas dessas ferramentas que a gente comentou agora ele foi reformulado ele está novinho em folha a gente fala de como acessar o YouTube de como criar playlist de como usar o Google Sola de Aula de como criar uma videochamada então vejam também se não é o momento de a gente reoferecer oferecer novamente esse curso para as equipes como material de apoio como suporte a gente pode inclusive ao final aqui também mandar essa a possibilidade dessa oferta a adesão a esse curso acho que vale a pena isso aí pessoal e eu mandei aqui no link o link no chat para vocês fazerem aquela avaliação final só para a gente encerrar aqui e aí então assim que o nosso esse vídeo estiver renderizado lá no Google Drive daquela forma que a gente mencionou a gente vai lançar também no YouTube para facilitar o compartilhamento com colegas de vocês que quiser mostrar para professores para a equipe está tudo aí e Diego vamos colocar aqui de novo todo mundo está pedindo o material o link da apresentação porque aí já fica como o último comentário no chat todo mundo pode copiar já adicionar o seu Google Drive acho que a Cris que está aí prepara para disso ah a Cris já olha aí já está no chat e a Dslide vou colocar de novo isso aí e lembrando né Fê para o pessoal entrar em contato conosco mandar e-mail para mim para o Diego de acordo com as necessidades também a gente vai alinhando esses horários para fazer mais pontual isso nessa semana a gente está aí à disposição para isso já um bloco de horários disponíveis mas fiquem à vontade já para escrever para a gente para fazer esses agendamentos acho que agora é todo mundo entender um pouco como pode funcionar mas alinhar uma estratégia adequada para cada escola até porque cada um de vocês está no estado num município que vai ter uma regra diferente é suspensão das aulas é adiantamento de recesso de férias então procurem a gente para a gente poder pensar juntos a situação é nova para todo mundo impõe desafios para todo mundo mas a gente está aqui à disposição para ajudar e tornar esse momento acho que o mais palatável possível apesar de tudo que pode vir pela frente Flávia pode acessar esse link que a gente colocou aqui que daí você consegue acompanhar toda a apresentação desde lá do Bruno na parte de TI e a nossa do pedagógico isso e assim que o vídeo for processado porque a gente a hora que parar aqui vai começar o processamento desse vídeo grande a gente manda para vocês também o link do vídeo para que vocês possam assistir e vamos tentar dividir em duas partes a parte técnica e a parte mais pedagógica para que vocês possam também distribuir entre as equipes internas a Vera perguntando se pode compartilhar com os professores claro com certeza sim e o que a gente pode fazer também é quebrar a gente faz isso quebrar em dois para que vocês possam compartilhar não todo o material isso só a nossa parte beleza dividiremos o vídeo e a apresentação super super obrigada vamos nos falando ao longo dessa semana e vamos ter mais novidades para vocês o Fer é a Senira de novo bem ver aquela questão lá se vocês conseguem resolver a gente tentou desativar pela agenda mas não dá certo não o aluno consegue ainda derrubar e adicionar mesmo a gente desabilitando aquelas ações tá tá certo que estranho mas a gente eu vou eu vou eu acho que seria legal até já abrir um ticket viu Senira porque aí qualquer coisa se for um bug a gente já abriu tá a gente já abriu aí só para porque é isso que a gente sentiu de dificuldade a gente começou a fazer o treinamento aqui hoje com os próprios alunos que vieram à escola né pra que a gente fizesse os testes tudo direitinho mas eles conseguem derrubar né então e aí assim não aparece quem fez isso então se puder verificar isso pra gente a gente já fez já abriu um ticket aqui tá bom tá perfeito pode deixar muito obrigada 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 a todos vocês obrigado gente um abraço boa semana pra vocês igualmente até amanhã à disposição obrigada tchau 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 valeu gente excelente palestra forte abraço abraço tchau 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 valeu tchau